Bem, então a gente tá saindo, nós vamos num churrasco agora, conhecer umas pessoas As pessoas que trabalham com o meu marido e tal, então eles tão fazendo esse churrasquinho pra gente Pra nós nos conhecermos, né, começar a fazer amizade, achei legal a iniciativa do pessoal Eu queria falar pra vocês que meu marido tá com dois GPS no carro Porque às vezes o GPS informa o caminho errado Mas eu não preciso de nenhum Porque você é piloto Então ele tá com dois GPS, gente, que absurdo Mas tudo bem, só queria contar isso pra vocês Beijinhos Tudo bem, são 15 pra 18, acabei de acordar Hoje é domingo e eu vou tentar gravar um pouquinho do meu dia pra vocês É um dia típico hoje, né Eu pretendo fazer algumas coisas que normalmente eu não faço no domingo Que é passar roupa Tem um monte de roupa pra passar Então eu queria convidá-las a passar esse dia comigo, tá Eu vou, acabei de levantar, acordei com a Alice me acordando Aí eu vou tomar café, tudo Depois eu volto Oiê, eu já me troquei Troquei a Alice Ela tá aqui, agora eu vou colocar um cafezinho pra fazer Enquanto isso eu vou descer com a Nina A Nina só tá querendo fazer xixi e cocô lá embaixo Eu vou colocar até um tapetinho pra ela, mas ela não faz, ela fica segurando Então eu vou fazer lá embaixo, eu vou levar ela lá embaixo Enquanto o café se faz Deixei ela aqui brincando Saúde! Saúde! Então ela está aqui brincando enquanto Eu tava olhando a luminária Vou deixar ela aqui brincando enquanto eu preparo o café Ela parou de brincar com os brinquedos dela e veio mexer aqui Eu disse pra vocês, a gente tá acampado, né? Então tá tudo assim, improvisado Acima de caixa Olha, é que tipo Nossa, né, meu amor Você quer ir lá embaixo? Nós já vamos, tá? Enquanto o café fica fazendo aqui na caixoteira Eu vou levar a Nina lá embaixo E a Nina pra passear Olha como ela é pequenininha, gente Ela já foi, já fez as necessidades dela Ela está ali, batendo a cabeça ali na mesa Eu vou pôr ela no lugar mais seguro e vou tomar meu café Café É um pãozinho com margarina quali Depois eu tomo leite de soja Porque eu não gosto de misturar E eu não tô tomando leite de vaca ainda Então é isso Aqui tá improvisado, gente Não é mesa São umas caixas que eu coloquei aqui, ó Perto aqui do balcão E aqui que eu estou me virando Pra tomar café, pra comer Falta 15 pras 9 E eu ralei uma pera pra dar palice Mas acho que ela não come tudo isso não, gente A pera não tá muito boa mesmo Então eu ralo no ralador e dou pra ela Porque eu não sei raspar Ela tá aqui mastigando São nove e meia agora Eu dei papinha de fruta pra Alice Aquela pera tava um pouco durinha Ela não tava conseguindo comer Daí eu bati com banana, mamão e ela comeu tudo E depois ela ficou muito feijoadinha Daí eu levei ela pra dormir Mas custou um pouco pra dormir Demorou um pouquinho Mas ela dormiu Então eu deixei ela lá no quarto Deitei lá com ela e fiz ela dormir Agora eu vou já providenciar a sopa dela Porque é melhor fazer mais cedo Eu gosto de fazer pra vários dias E congelar Porque se não der pra... Ainda mais aqui que tá um pouco difícil pra cozinhar Então eu vou... Pra quem não sabe eu tô sem pia Sem armários, sem tudo Não chegaram ainda os móveis Aí eu vou já fazer Pra... Vou pôr nos potinhos, congelar Porque fica mais fácil pra mim Então eu vou fazer isso agora, tá? A Nina tá ali tomando sol Vou mostrar ela pra vocês Tomando sol Sete minutos Já acordou Vamos ver agora Aqui, ó Com o varal pra descender pra cozinha Descasquei batatas Estão aqui as cascas É... Tô fazendo aqui Vou fazer uma batata Com molho de carne moída A carne tá aqui temperada E tá um vendaval danado aqui Então fica difícil Tô querendo apagar o fogo Porque ainda nós não colocamos a... O vidro ali na janela E tá assim, gente Acampamento mesmo Então já são 15h para as 11h Minha moça tá quase pronta A lista tá daqui Meu marido tá furando lá na varanda Para o ensino dos ventos E ela quer alguma coisa Eu não sei o que é São 13h agora Nós já almoçamos Eu não filmei a hora do almoço Porque eu acho que tira um pouco a privacidade Meu filho não gosta muito de aparecer E... Nossa, tô olhando lá atrás Muito bonito lá atrás A visão, a lista Então... Lá atrás não Lá na frente, né? É... Então é isso Eu vou arrumar a cozinha agora Eu fiz a Alice dormir Ela demorou um pouco para dormir Geralmente ela dorme E logo ela acorda Então eu tenho que ficar lá Fazendo ela dormir de novo Até ela pegar no sono pesado mesmo Teve um mês que ela tava dormindo muito pouco Ela chegou a perder peso Então eu fico lá de... De... De bate-pronta Porque se ela acordar Eu faço ela dormir de novo E assim vai Ela acordou duas vezes Eu fiz ela dormir de novo Eu acho que ela já dormiu o suficiente Se ela acordar não tem problema Daí eu levantei Para vir arrumar a cozinha Enquanto isso Eu tava assistindo os vídeos, né? E eu tava dando uma olhada No meu último vídeo E eu fui vendo os comentários das pessoas E já fui entrando nesses canais Das pessoas que comentaram No meu último vídeo Para assistir os vídeos delas Delas Então eu achei que é uma forma de prestigiar Uma forma de retribuir E... De primeira mão E também porque era mais fácil também Eu já clicava no nome delas E já abri o canal Depois eu vou assistir os outros vídeos Mas eu vou continuar nessa sequência Eu vou responder aos comentários De todos que comentaram No meu último vídeo E depois eu vou ver outros vídeos De canais que eu sigo Esse chão aqui é porcelanato Ele é rústico Sem brilho Parece ser fácil de limpar E... Aqui também Eu tinha um sujo aqui nessa parede Por causa dessa instalação Tivemos que pegar essa energia aqui Para colocar um ar-condicionado na sala Então passou por aqui Então tinha um sujo aí Que o rapaz que fez a instalação Sujou Eu passei um pano também Limpei Então eu estava fazendo isso E já limpei fogão Já deu organizada Agora a louça aqui está assim, né? Está escorrendo aqui Escorrendo aqui Depois eu arrumou um cantinho Para guardar, né? Só lembrando Eu estou acampada Não estou morando ainda Agora eu vou Lavar aqui a sacada Vou dar um jeito Naquela baguncinha aqui E vou dar uma lavadinha Aqui na sacada A sacada tem a porta Para a sala E essa portinha aqui Para a lavanderia Então é isso Já volto Eu limpei a casa assim Dei uma limpadinha no quarto Um quarto que eu uso Corredor Lavanderia A cozinha e a sala E aqui eu só dei uma aspiradinha Aqui o meu quarto Está cheio de coisa ainda Para arrumar, hein? Está cheio de entulho E agora eu vou dar um banho na alhoça Estou até ofegada Está reclamando Por que quer sair? Alice, olha aqui para a mamãe Cadê a luzinha? É isso Oi, pessoal Voltei A Alice está aqui Linda, maravilhosa Cheirosa Olha para baixo Ela já comeu a papinha de fruta dela E ainda quis mamar A Alice ainda mama no peixe Ela gosta muito de mamar Mas assim Ela tem comido, tá gente? Ela até Ela não é a criança que come muito Ela come pouco Mas ela come Ela está comendo bem Ela passou por umas crises De não querer comer Mas ela estava meio Dodóizinha Acho que é normal Para a minha TV Mas eu não vou mostrar não Porque está uma bagunça Linda Eu estou até com vergonha E eu coloquei aqui Na Discover Kids Para ela Ela está até gostando Porque é um pessoalzinho Cantando E dançando Coreografia Assim Eu não sei como que é o nome Acabou de acabar Então chamou atenção Mas ela não assiste televisão não Ela dá uma olhadinha assim só Mas não tem nenhum desenho assim Para falar Ela assiste, ela gosta Ela não assiste Às vezes eu até queria Que assistisse um pouquinho Para Para me liberar um pouco Ela é muito grudada Eu queria estar cantando Gente Olha Olha Alice Quando tem música Ela gosta muito Ela está gostando Porque tem música Está sujo Meu anjo Está sujo Eca 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 Um aninho Um aninho Faz Alice Faz um aninho Faz O pessoal vê Cadê o pezinho Cadê o pezinho Cadê o pé Cadê o pezinho Cadê o pezinho Cadê o nenê 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 Meu pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer Bichinho Seus pezinhos Eles se escalçam Ai Que linda Mãe Tchau O celular O que você quer Fala com o nenê Esse 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 Cadê o pezinho 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 Fala Fala Não 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 Fala Fala assim Não 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 Tchau 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 Cadê o papai O papai Tá ali Ai Que preguiça Meu Deus do céu Tô até com preguiça Até de levantada Aqui Fiz muita coisa Hoje Por ser Domingo Até que eu fiz Cozinhei Limpei Lavei Louça Eu tenho um monte De roupa Pra lavar Né E você Asse engraçado Fih Você Asse engraçado Ela quer pegar O celular É Não 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 Faz Ui Faz assim Não 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 Pra Nina Faz Não 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 Nina Faz Vai lá Falar Não 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 Pra Nina Vai Fala Não 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 Fala Fala Meu doce De coco Fala Meu docinho De coco Fala Não 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 Branina Olha o dentinho Eu quento isso Olha o dentinho Olha o seu guento Isso Ui Ai Botei no mundo O celular A gente tá chamando a Mel Mel A Mel tá lá embaixo E ela tá chamando a Mel Chama a Mel 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 A Nina tá aqui também Ai belezinha Ai Neninha Ai Ai Minhas duas Pensezinhas Acho Dar uma volta Com a Alice Ai Eu vou levar vocês comigo Tô de tênis Short Camisita Tá bom Olha o prédio A Nina tá presa aqui No carrinho Alice tá aqui A gente tá descendo Opa A Nina Mas atropelei A Nina Ó Só falta ela Pular ali Não é muito seguro Colocá-la sem carrinho Não Aqui ó Pra criança brincar Tem um quiosque ali Uma churrasqueira Nossa Tá acesa a luz Superquinha ali Do ladinho E aqui As meninas Vem brincar Vem andar Às vezes De patins Aqui Tem uns pássaros Aqui tem Coleta Subetiva de lixo É um campo Meu Deus do céu Tá lindo Oi pessoal Então Voltei Já tá a noite Eu tava lá no quarto Editando Publicando um vídeo meu Que tava privado De comprinhas E também tava dando Uma olhada nos canais Né Outros canais Assistindo alguns vídeos Daí agora Eu tô dando janta Pra Alice São 8h15 Agora E vou Meu marido tá ali Fazendo omelete Pra gente comer Com pão Que nós adoramos A Mel tá aqui Fazendo suco Terminou o suco Né Não E tá me gravando Porque eu estou dando janta Pra Alice Aqui de pé Claro que tem lugar Pra sentar Mas É mais prático Aqui O nosso culto no lar A gente lê O evangelho Junto com as crianças A gente tá lendo sequência Mas pode ser aleatório E depois a gente discute Né É Sobre o que tá acontecendo Cada um pode falar Da sua opinião E o que entender Nós vamos começar agora A gente desligou Todos os equipamentos Eletrônico TV Suma Essas coisas Então São 11h49 Eu fiz a Alice dormir Ela dormiu Por volta de 20h Pras 10h Né Porque depois daquela hora Que eu dei janta pra ela Eu Nós fizemos A nossa oração E logo depois Eu dei outro banho nela Pra ela dormir fresquinha Fiz ela dormir Ela demorou dormir Sempre daquele jeito E depois eu vim aqui Pro quarto Pra fazer um vídeo Eu acabei de gravar agora É Foi É um vídeo que eu fiz Foi um vídeo que eu fiz Em cima dos comentários Algumas perguntas Que fizeram Algumas sugestões Que deram Relacionada a minha mudança Então logo logo Esse vídeo tá no canal Então Agora eu vou me despedir de vocês Porque eu vou Descovar os dentes E vou dormir Tá Se você gostou Dê um joinha Se inscrevam no meu canal Se inscrevam nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo Tem um grupo no facebook Que é pra nós É Nos conhecermos melhor Então lá vocês podem divulgar Algumas fotos Relacionadas a alguns momentos De vocês Da vida de vocês Dos filhos de vocês Ou De vocês Enfim Né Os momentos de vocês Então Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau